Temos três vereadores inscritos para o uso da tribuna. Peço ao vereador Valmir Quevedo que faça o uso da tribuna. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, senhor presidente, a imprensa, os visitantes, em especial ao meu cunhado Wilton, o seu pai, Nailton, e o meu sogro que deu uma saidinha, que está chegando ali. Eu venho à tribuna hoje para justificar a minha abstenção na lei de diretrizes do orçamento para 2024, porque não concordava com alguns pontos que eram colocados, principalmente no setor de educação e da agricultura. Hoje, no município, eu fui levantar junto com a Emater, nós temos em torno de 1.100 propriedades ativas, aproximadamente 2.000 talões. Hoje, o município no setor primário, ele ultrapassa os 84, praticamente 85% da nossa arrecadação vem do setor primário. Porém, na lei de diretrizes do orçamento, a gente colocou, foi colocado, apenas 110.000 para investimento no setor primário. Para novos aviários, novos chiqueirões, novos estábulos de gado de leite, etc. Na minha opinião, 20.000 para a agroindústria. A gente está penalizando justamente aonde sai nossa renda. Eu acredito que, para o próximo ano, nós possamos pensar em modificar alguma coisa. Por quê? Principalmente esse ano, são os setores que foram mais penalizados, principalmente o setor de aves, de suínos, e o gado leiteiro também, que o preço, infelizmente, despencou. Então, esse é o motivo por que eu me absteve. Lá atrás, também, quando foi aprovado aqui a lei de incentivos para novos aviários, que eu acabei, da mesma forma, sendo o contrário, foi justamente isso. Hoje, o setor de aves, de aviários, Marcinho, 40%, um pouquinho mais de 40%, sai de aves, dados da Imater. Então, assim, esses dados que eu peguei, justifica o investimento. E a gente, justamente, tirou esse investimento do setor. Também, outro setor que me preocupa, e já venho colocando aqui, já faz bastante tempo, é da educação. Infelizmente, saiu, faz pouco tempo atrás, o índice municipal de educação aqui no município de Progresso. Infelizmente, nós ficamos em 317, nossa colocação. Isso não nos orgulha. Já Marques de Sousa ficou em 16º, 16º. Canudos do Vale, 24º. São municípios vizinhos. Então, que para o próximo ano, né, que terá novamente a lei de diretrizes, a gente possa buscar com esses municípios, né, que estão muito bem colocados na região do Vale do Taquarim e no estado todo, para a gente modificar alguma coisa aqui no nosso município. Principalmente, que a gente teve um índice de aprovação, assim, mais baixo, foi nas séries finais. Então, a gente acha que na câmera também a gente possa ver o que a gente possa estar modificando nesse ano que a gente tem pela frente para no final de 2024 a gente ter alguma coisa de concreto para poder estar modificando essa realidade e esse incômodo também que a gente teve aqui na educação do nosso município. Também, eu gostaria aqui de agradecer, né, e fazer um relato, né, que foi um dos recursos que nós trouxemos aqui dentro do partido. Quando a gente estava lá em campanha, né, a gente sempre falou que nunca pregamos partido. Então, aqui eu venho agradecer a todos, né, independentemente de partidos, que acabou votando os deputados que, de uma maneira ou outra, eram ligados ao nosso partido. que eu tive agora na sexta-feira, eu gostaria de agradecer imensamente ao vice-prefeito D. Carlos do Vale, que ele me passou, deu uma grande ajuda também, que era com relação à quadra do Melra Azul. A gente vinha há muito tempo aguardando a liberação desse recurso. Ele me pediu alguns documentos, eu consegui para ele, na sexta-feira, tardinha, ele me passou. Mandou um printzinho lá, mandei para o presidente do Melra Azul, né, confirmando a liberação desse recurso, que é muito esperado pela comunidade do Melra Azul, e aqui por nós também. Já agradeço, diante de mão, a participação da prefeitura lá, que foi, assim, de maneira exemplar, né, e rápida, né, quanto no projeto, contra a partida. Então, fica o meu agradecimento à prefeitura também, né, e o Maico pela força que nos deu. Mas, encerrando daí esse ano todos os recursos, a gente teve 250 mil do deputado Marcelo Moraes na Secretaria de Saúde, que passou aqui, foi paga poucos dias atrás. Agora, então, para o Melra Azul, 286 mil e 500 reais, aí tem mais a contrapartida da prefeitura, né, que a licitação foi um valor maior. Também, do deputado Giovanni Quirini, agradecer a gurizada, vamos dizer assim, o pessoal jovem do partido, que abraçou esse deputado e que mandou, primeiramente, 150 mil, que foi para a patrulha agrícola de Alto Norato, da região lá de cima, e também 150 mil para a saúde, agora que passou pela Câmara há poucos dias aqui. E hoje, mais os 250 mil do deputado do Biratão, que foi uma causa da Brigada Militar, eles que abraçaram esse deputado, né, e como eu falei, é independente de partido, né, então, assim, não foi votos da gente, mas sim da comunidade que abraçou esses deputados e que vem aqui apresentar esses números, né, para estar finalizando o ano. Também agradeço sempre aqui o meu colega Vanderlei, né, um grande irmão que a gente tem, que também, né, conseguiu ali como deputado de um seu francisco, é mais 125 mil, que veio agora também para a Secretaria de Saúde. Então, assim, mais um ano, a gente é feliz, né, em quantidade de recursos, né, Vanderlei. E a gente agradece primeiro a quem confiou nesses deputados, agradece a confiança dos deputados também que nos deram esse retorno, né, que está aí para toda a comunidade poder estar usufruindo. Fica aqui o meu agradecimento a todos e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, ao povo que está aqui nos assistindo, quem nos escuta pela rádio auxiliadora, que vai ser passada amanhã, e quem nos assiste pela Progresso News, também vai a nossa... muito boa noite. O que me traz à tribuna é fazer uma convocação em reta final aí de votação da emenda do 1 milhão, que está circulando e é bem divulgada. E esperamos que esse projeto de progresso passe, porque ele tem umas particularidades, que não é só de progresso. Quem vai votar pode entrar na aba lá e ver o projeto. Nós estamos disputando junto contra, na verdade, o município de Mussum, na qual o projeto deles é asfalto, né, uma via lá do interior. E o nosso é a construção da unidade de saúde mental do município, que vai atender aí a região da 16ª da saúde, né. Então, são mais de 300 mil habitantes que vão ter acesso a esse serviço, a esse trabalho, que o Hospital Santa Isabel pretende implantar aqui no município de Progresso. Então, é importante que nós, vereadores, como representantes da população, nos colocamos à disposição, auxiliamos os nossos amigos, nossos eleitores, nossos familiares, a votar nisso. Vamos puxar mais um, vamos puxar mais outro. Vamos divulgar isso nas nossas redes sociais. Hoje existe grupo para tudo no WhatsApp. Vamos mandar, vamos pedir para votar. Quem não sabe, presidente, a câmera estará à disposição também, né. Tenho certeza que o senhor coloca aí as nossas secretárias aí também para auxiliar. Assim como o município também está fazendo, o pessoal do hospital está fazendo, indo de casa em casa, e até nos comércios, o pessoal do coberto está auxiliando. O pessoal, então, estão saindo em outros municípios. E o resultado está chegando. Hoje à noite termina uma etapa, né, que é essa disputa com o Mussum. O sistema é mata-mata. Ganha essa, abre outra. E não deixar de destacar que essa é uma emenda do deputado Maurício Marcon, do Podemos, né. Então, como o vereador Quevedo falou antes, não existe partido aqui. Aqui existe o Progresso, é uma emenda que vai trazer muitos benefícios à população, não só de Progresso, mas vai trazer recursos a Progresso, vai trazer empregos. Então, vai ter desenvolvimento. Então, a gente faz esse pedido, faz a convocação. Quem nos assiste, Alexandre, pelo canal da Progresso News, Valdir, pela Rádio Auxiliadora, colocam os passos lá. Eu sei que vocês já colocaram. E nós, vereadores e comunidade em geral, vamos abraçar a causa e vamos trazer mais um pouco. Falta pouco para passar essa etapa. E depois vem a outra que vai ser mais difícil. Então, vamos se agarar aí e que vai dar certo e Progresso vai ser beneficiado com essa emenda do milhão, que vai trazer bastante desenvolvimento e trazer mais gente, mais empregos, mais movimento para a nossa cidade. Era isso que nós tínhamos para falar. Desejamos a todos uma ótima semana e que Progresso saia vencedor, então, nessa emenda do milhão. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, colegas vereadores, imprensa escrita, falada, funcionários dessa casa, Denise, a Vanessa, Júlia de Guerinéia, pessoas que nos acompanham aqui essa noite, pessoas que nos assistem em casa. Eu queria fazer aqui um convite muito especial para que no próximo domingo a gente vai ter a reinauguração da nossa igreja na comunidade de São Pedro e Campo Branco. É uma obra que começou há uns par de meses atrás, já tivemos algum problema com o acidente. E agora, graças a Deus, tudo deu certo. O tempo não nos ajudou também, mas agora deu uns dias aí bom. A empresa que estava fazendo essa obra veio na semana passada, trabalhou até ontem à noite, trabalhou sábado, domingo, para que ficasse quase tudo pronto. Faltam alguns detalhes, mas essa semana, então, fica pronto. Então, faço aqui o meu convite a todos que puderem participar, que participem. A gente queria... Tem bastante ainda coisas a serem pagas com essa obra e a festa, o lucro vai ser todo revertido, então, a pagar o que foi gasto aí nessa obra da igreja. Ao meio-dia vai ter churrasco, estilo piquenique, com saladas diversas, carne a gente vai pegar aí do Mercado Bastista, que é uma carne excelente, e à tarde vai ter uma reunião dançante, sem a cobrança de ingresso. Então, fica aqui o meu convite, a todo mundo que pudesse participar, que participe e venha lá confraternizar com a gente. Também queria colocar o que o colega Valmir colocou aí, referente aos aviários e coisas, eu fui a favor aquela vez, porque eu entendo o seguinte, a gente tem que valorizar, sim, os aviários, mas a gente não pode esquecer também o restante da população. E se a gente conseguisse ajudar todo mundo com mais financeiramente, claro que a gente ia tentar, mas, infelizmente, esse ano foi um ano, esse mandato para cá e os últimos dois, três anos, foram muitos aviários construídos. E se a gente fosse dar o que todo mundo queria, a gente não ia conseguir fazer nenhum. E assim, todo mundo, com um pouquinho cada um, a gente conseguiu ajudar quase todo mundo. E quanto à educação, falar de Canudos, Canudos tem uma escola só no município, não tem nenhuma escola no interior. Então, não é bom estar lá em 30º lugar, mas eu ainda prefiro estar lá em 30º lugar, mas ter a minha escola lá na minha comunidade, e assim como as outras comunidades que ainda têm escola aí no interior. E por hoje é só, e meu muito obrigado. 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 Obrigado.